PEGY 18 Toda a gente tem segredos. Por vezes é a única forma de protegemos quem amamos. Eu conheço-me. Assassino de deuses. O que pretendem de mim foi de um deus da guerra que lhe há uma procura? Não queres mesmo a guerra? Pois não, Kratos? Todo esse sangue nas tuas mãos, nas mãos do teu filho. O que escondes tu de mim? Não posso falar sobre isso, mas preciso que confie em mim. Seguimos os teus caprichos. Mas não acredito em nada disto. E ainda assim sigo-te. Porque o que importa é que estejas a salvo. Mas não é só isso que importa. Quem é que o mantém a salvo? Não preciso que tu me protejas. Tenho a certeza disso? Falso Deus! A morte pode levar-me quando me amerecer. Mas o que sabes, tu, afinal, sobre divindade? Durante as tuas vidas, alguém alguma vez te venerou? Ou até mesmo te rezou? Consegues sequer imaginar esse tipo de adoração? Não, não! Não quero saber de nada para além de ti. Além do monstro que mata sem propósito. O destino só te restringe se o deixares. Faz o que é necessário. Não porque foi escrito. Então escolheremos o nosso próprio destino. Não quero saber. Tranquist livro. TécnO Obrigado.